Olá, este é o Por Dentro da Política, especial programa que tem a finalidade de contribuir com o debate dos grandes temas colocados à classe política. O assunto de hoje, o ativismo judicial ou como ao longo do tempo o poder judiciário foi ganhando protagonismo nas escolhas republicanas. Vamos falar com o advogado Milton Flávio Lautenschläger, especialista no tema, mestre e doutor em Direito pela PUC e diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. Seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp, é um prazer conversar com o senhor. Um tema tão novo, mas candente, que tem de alguma maneira movimentado os poderes republicanos, para quem não sabe o que vem a ser o ativismo judiciário ou judicial, doutor Milton Flávio. Jorge, primeiro agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês na Casa do Povo de São Paulo. O ativismo judicial é um tema bastante candente mesmo e é tratado de forma reiterada nos jornais, não só sob o aspecto judicial, mas o ativismo hoje é algo bastante presente na própria sociedade, naqueles que atuam em defesa de alguma coisa. E a origem dessa expressão, ativismo judicial, tem a ver com estudos sociológicos mesmo. A expressão ativismo judicial nasce nos Estados Unidos, em meados do século passado, e quem cunhou essa expressão ativismo judicial foi um historiador americano chamado Arthur Schlesinger Jr., um historiador muito importante dos Estados Unidos, que escreveu um texto numa revista forte na americana, cujo título era A Suprema Corte, 1947. E ele fazia nesse texto um estudo a respeito da atuação dos magistrados da Suprema Corte americana, classificando esses magistrados, ora, como autocomedidos, ou seja, magistrados que eram contidos e que atuavam no estrito cumprimento do texto da Constituição americana, e magistrados que, por outro lado, eram proativos, que visavam com a sua atuação, com as suas decisões, promover o bem-estar social. Esses magistrados proativos ele denominou de ativistas judiciais. E classificou também aqueles que não eram nem ativistas e nem autocomedidos como neutros. E assim nasce, então, essa expressão ativismo judicial, e que hoje está disseminada não só nos Estados Unidos, mas também bastante no Brasil. No Brasil ela tem uma conotação um pouquinho diferente, e aqui eu faço uma distinção. Existem aqueles que tomam a expressão no sentido positivo, e aqueles que fazem essa opção atrelam o ativismo judicial a essa atuação positiva do magistrado de promover o bem-estar social. Mas há também um aspecto negativo do ativismo judicial, que eu prefiro até chamar de ativismo judicial disfuncional, que é o ativismo judicial que caracteriza esse protagonismo do poder judiciário, às vezes em detrimento do poder executivo e do poder legislativo. Protagonismo ou usurpação de competências? Quando a gente fala na distribuição do bem comum, isso não estaria afeto à classe política que é eleita, que tem mandato? Pode um juiz que deveria ter, digamos, o cumprimento estrito da lei ir além? Então, esse é o grande problema. Ir além daquilo que está estabelecido na lei, o juiz não pode ir nunca. Digo, ele nunca pode atuar contrariamente àquilo que o poder legislativo determinou. Afinal, quem é eleito para falar pelo povo são os parlamentares e não a magistratura. Mas, por vezes, o judiciário é levado a se manifestar sobre questões complexas, importantes. Clamor popular, no caso? Às vezes, clamor popular, às vezes necessidade, às vezes omissão do próprio poder legislativo. O judiciário é parte do problema, não diria ir longe disso, dizer que o poder judiciário é o principal responsável por essa atuação. Parte do problema, mas, perdão, professor, mas também parte da solução. Exatamente. Ou seja, porque os poderes têm pesos e contrapesos para serem harmônicos. Exatamente. E é essa a grande dificuldade. O judiciário, ao meu ver, deve ficar adstrito ao cumprimento da Constituição, defesa da democracia e dos princípios fundamentais. Tirante essas questões importantes e fundamentais para a própria permanência do Estado democrático, o judiciário, ao meu ver, deve ser deferente com o poder legislativo. Ou seja, com aquilo que foi decidido pelos representantes legítimos do povo. E quando dizem que não existe vácuo de poder, ou seja, o judiciário só faz quando há omissão, tanto do legislativo quanto do executivo. Exatamente. Essa é uma situação que pode ocorrer. Uma situação, por vezes até, que tenha sido disposta na Constituição para ser complementada dentro do poder legislativo. Se o poder legislativo não age e não atua, no limite, a própria Constituição diz que o poder judiciário pode suprir essa inação do poder legislativo. Mas isso não é comum. São situações específicas. E nessas situações, eu advogo a necessidade do poder judiciário, antes de promover a solução, dialogar com o poder legislativo. Às vezes até admoestar o poder legislativo, de modo a que ele se antecipe e resolva com base no voto, com base na decisão colegiada da Assembleia, do Congresso. Doutor Milton Flávio, hoje a gente pode dizer que está havendo exatamente o contrário. Devido à omissão do legislativo, o judiciário acaba sendo provocado. Peguemos grandes temas, como a questão do aborto, e que foram parar no Supremo Tribunal Federal. Se houvesse o legislador, a seu tempo, feito o que ele deve fazer, o judiciário sequer poderia ser provocado? É por aí. Questões muito polêmicas, inclusive, é uma opinião pessoal, ao meu ver, não devem ser decididas só no âmbito do judiciário. O aborto, por exemplo, um tema dificílimo e que envolve paixões para os dois lados, ao meu ver, é um assunto que deve ser discutido no âmbito do legislativo. A sociedade deve se pronunciar a respeito dele. E eu chutaria dizer que o legislativo provavelmente sairia dividido dessa decisão. Eu não acho prudente deixar essa decisão ao poder judiciário. Ao poder judiciário, através de 11 ministros, que podem ser competentes, comprometidos com os desígnios da nação, mas que vão decidir, eles, 11, um tema tão candente, tão difícil, tão controvertido como o do aborto e como outros que existem hoje em dia. E quando 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidem por outros 17 mil juízes que a gente tem aí no país, espalhados pelo país? Exatamente. Porque a atuação do Supremo Tribunal Federal é uma atuação que espraia efeitos para a própria magistratura. Pela importância do cargo que ocupam no topo da carreira judicial, eles influenciam outros magistrados. Contagiam, a gente pode falar, pode usar essa expressão? Porque quando a gente fala em ativismo do judiciário, dá a impressão que é só nos tribunais superiores. E, de repente, um juiz de primeira instância ou em trance, eu não sei como se fala, lá numa cidade pequena do interior, também age com a caneta pesada. Não é. Embora os magistrados sejam livres para decidir da forma como bem entendem, é evidente que uma decisão do Supremo Tribunal Federal e dos ministros do Supremo Tribunal Federal influenciam os magistrados. Digo mais, eles devem, de fato, ser influenciados pelos ministros. Sim. Mas aí são através de súmulas. Sim, exatamente. Mas essa é uma influência que pode acontecer também do lado positivo, mas pode acontecer do lado negativo, quando há uma decisão ativista, uma decisão equivocada, o que pode acontecer também no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a única diferença para os demais juízes é que ele erra por último. Mas também erra, doutor. Também erra. Também erra. Não na maioria das vezes, mas também erra. Pois é. Eu queria que o senhor explicasse também como é que funciona nos Estados Unidos, que foi pioneiro na matéria e em relação aqui no Brasil. É bom lembrar que em alguns estados americanos, parece que os juízes também são eleitos. Eles têm mandato, ele fica um tempo. Pode esse juiz que vai ficar um tempo também fazer suas escolhas? Os nossos não, prestam concurso e tem cargo vitalício. A diferença entre o sistema americano do comum law e o sistema brasileiro do civil law é uma diferença muito grande. O sistema americano é completamente diferente do brasileiro. Lá sim existem magistrados eleitos e isso faz com que eles tenham uma legitimidade maior para dizer em nome do povo. São escolhidos. São escolhidos. X votos, metade do eleitorado, para assumir um cargo. E isso dá a esses magistrados legitimidade para falar em nome da sua coletividade. No Brasil é bastante diferente. Quem manda nos magistrados é a Constituição, quem manda nos magistrados é o ordenamento jurídico e, portanto, eles devem, na medida do possível, ficarem adstritos àquilo que é a lei e que a orientação da jurisprudência, dos julgamentos reiterados dos tribunais imponha a esses magistrados. Então, de fato, comparar o sistema americano com o sistema brasileiro pode ser feito sob o aspecto de estudo, mas, de fato, não é muito apropriado. A realidade é muito diferente também. Tem essa questão do braço do Estado aqui, querer prover, pelo menos, uma camada da sociedade que não dispõe de recursos, diferentemente dos Estados Unidos, que tem uma outra cultura, não é isso? Exatamente. Isso é algo positivo e que traz aspectos negativos da Constituição Federal de 1988. O Estado brasileiro, a partir da Constituição de 1988, é um Estado provedor. A população espera que o Estado resolva os seus problemas. Aliás, explique bem essa questão do Estado provedor, porque quando está escrito ali que o cidadão tem direito ao transporte, à educação, à saúde, quer dizer, mesmo aquele que possa prover a si, que possa pagar pelo serviço, uma vez que a lei maior diz que ele tem direito, ele vai buscar os seus direitos, muitas vezes na justiça. Exatamente. E, às vezes, a justiça não é o órgão mais habilitado para dar essa resposta. Há uma previsão na Constituição de todos os direitos que o cidadão tem. E ele vai, com base, com a Constituição embaixo do braço, até o judiciário. O problema é que o Estado, por diversos problemas e dificuldades que enfrenta, nem sempre é capaz de prover esses direitos. A gente lembra muito a situação da saúde. As pessoas buscam, através do Poder Judiciário, muitas vezes um remédio que tenha sido lançado e que dá a ele, cidadão, uma expectativa de resolver o seu problema de saúde. Mas isso traz, por outro lado, um ônus tremendo para o Estado, que não é capaz de arcar com esse custo, em detrimento do restante da população que está na fila esperando ser atendida. Então, há um dilema, de fato, muito grave entre aquilo que a Constituição previu e garantiu de direitos para a população e aquilo que, de fato, o Estado consegue entregar. Aqui em São Paulo, essa conta custa R$ 1 bilhão por ano, só a judicialização na área dos remédios que devem ser entregues pelo Estado gratuitamente. Ou seja, sangra bem o orçamento do Estado. São R$ 22 bilhões o orçamento da saúde aqui, R$ 1 bilhão é só para comprar e distribuir remédios, muitas vezes que sequer foram homologados pela Anvisa, aqui em território brasileiro. E isso é colocado ao Judiciário de uma forma que o juiz fica entre a cruz e a espada. Porque ele ouve, de um lado, o cidadão, através do seu advogado, alegar que se ele não tiver aquele medicamento, a vida dele pode ser ceifada. E o Poder Judiciário, que é leigo nessa matéria, muitas vezes prefere garantir, entre aspas, a vida da pessoa ali ou a sobrevida daquele paciente em detrimento do orçamento do Estado. O problema é que, ao se multiplicarem essas ações, a conta é exatamente essa que você nos passou, Jorge, e que acaba trazendo um ônus muito grande para o restante da população de São Paulo. Para um grande orçamento como o do Estado de São Paulo, R$ 216 bilhões sendo realizados esse ano de 2018. Ou da capital, R$ 50 bilhões. Parece muito, mas para uma cidade pequena, 4, 5, 10 mil habitantes, que é a realidade do Brasil, ter a Prefeitura sangrando no seu orçamento por conta da judicialização, não é uma escolha de Sofia também para o magistrado. Ou seja, quando ele corta a fila, passa alguém adiante e oferece ele um tratamento diferenciado, ele não está condenando muito mais gente aí, talvez, à morte? Certamente. Quanto menos recurso a saúde tiver, mais gente vai padecer no sistema de saúde brasileiro. Portanto, quando ele entrega um remédio muito caro para um determinado cidadão, provavelmente ele está tirando a oportunidade de dezenas, às vezes centenas, de cidadãos de terem a saúde. Mas é uma escolha, de fato, complicada para um magistrado individualmente compreender. É algo que deve ser o que vocês estão fazendo aqui agora, divulgado, desmistificado, discutido através de audiências públicas, dentro do Poder Legislativo, dentro do Poder Judiciário, para que isso seja, de alguma maneira, colocado de forma transparente também para a população, que ela entenda esse dilema, essa escolha de Sofia que existe para os magistrados nesse tipo de situação concreta. No tocante, é até louvável que um juiz queira promover o bem social, mas ele pode rasgar regras políticas. Ainda é assim, numa eleição, quem ganha governa, quem perde faz oposição. Quem ganha tem direito a ter um orçamento, ele tem a caneta, ele executa uma política. Aí vem um juiz e desarma todo um quadro que foi escolhido, eleito. Como é que eu vejo essa? Existe uma limitação. O juiz deve atuar de acordo com o que existe na legislação e na Constituição Federal. Ele não pode ir além da Constituição, sob pena de atuar, não até de forma ativista. É pior do que isso. Juiz que não respeita a lei é juiz arbitrário, o que é muito mais grave. Aqui vai uma distinção importante também. A arbitrariedade é agir contrariamente àquilo que a lei estabelece. De forma nenhum, nenhum magistrado do nosso país pode agir contrariamente ao que está estabelecido na lei. O juiz ativista, ele age e age achando que acertou. Às vezes, agindo de forma equivocada. Mas a convicção dele é que ele agiu nos termos da legislação. O ativista age equivocadamente, mas dentro do que a lei estabelece. O que a gente deve evitar, e de todas as formas, é o juiz arbitrário. Aquele que, de fato, nega a existência, nega a vigência de uma lei. Doutor Milton Flávio, ainda, quem interessa mudar esse polo de discussão dos parlamentos que estão sendo esvaziados quando as redes sociais publicam, ah, esse senhor não me representa. É como se ele não tivesse ido votar e não tivesse aceito a condição. Como eleitor, quando ele vai até o pleito, quando ele vota, ele já está dentro das regras da eleição. Dentro das regras democráticas. Pode aí o cidadão, que também faz o papel de eleitor e de contribuinte, ele que paga a conta. Ele não percebe aí que os seus representantes políticos, os seus representantes, que são mudados de tempos em tempos até para não se apoderarem da máquina, eles é que devem dar a palavra final no tocante às escolhas democráticas? O executivo e o legislativo? Sem dúvida não. Você tem toda a razão, Jorge. A gente deveria privilegiar o poder legislativo. O poder legislativo há muito tempo é massacrado, muitas vezes com razão pela população, mas o problema é que um poder legislativo fraco acaba acarreando responsabilidades maiores para o poder executivo e para o poder judiciário. E muitas das vezes o poder executivo e o poder judiciário não são as instituições mais habilitadas para responderem em favor dos anseios da sociedade. Quem deve falar pela sociedade é o seu deputado, é o seu senador. Por isso é tão importante, no momento que o Brasil vive, de eleições gerais, escolher os candidatos que vão representar cada um de nós nas suas respectivas casas legislativas. Esse esvaziamento de competências tem a ver também com, digamos, a população colocar toda a questão política nacional, vamos dizer, no Congresso Nacional, como se o país não fosse muito diverso, ou também na esfera municipal, porque depois da Constituição de 88 os municípios ganharam protagonismo. Pouco sobra para as assembleias legislativas. Eu tenho que perguntar aqui, aliás, pelo carinho do seu pai, Milton Flávio, deputado nesta Casa de Leis, por quatro mandatos, se não me engano, e o senhor fala com tanta disposição no tocante ao papel do legislativo. Talvez ainda seja a rança dos tempos autoritários. A casa ficou fechada no Estado Novo dez anos, ela se reabriu em 1947, na ditadura de 64 também, ela ficou dois anos fechada de 68 a 70, ou seja, se governou sem o legislativo e tem gente que acha que não precisa mesmo de deputado, de senador. É muito ruim. Eu sou, de fato, um fã do poder legislativo por conta dessa atuação que meu pai tem e que muito me honra. Aprendi desde pequeno a importância da Assembleia Legislativa de São Paulo e das Assembleias Legislativas. Acho que elas têm um papel fundamental e devem evitar ao máximo ser simplesmente uma ratificadora de decisões do poder executivo. Os deputados estaduais têm uma função primordial de elaboração de leis, de acompanhamento do orçamento do Estado e diversas outras responsabilidades mais importantes do que simplesmente acompanhar os pleitos dos prefeitos ao governador. Então, acho fundamental a Assembleia Legislativa ser fortalecida através de seus deputados e que os seus deputados sejam cada vez mais ouvidos porque eles falam em nosso nome. Então, acho que é fundamental, sim, dar a importância devida para a Casa Legislativa do Estado de São Paulo. Doutor Milton Flávio, no seu trabalho o senhor cita Barroso. O Barroso é o atual ministro do STF, falando que o ativismo judicial é uma escolha, é uma atitude proativa do STF. Aliás, as transmissões da TV Justiça têm a ver com isso também, ou seja, o ministro fica midiático, ele acaba contagiando as instâncias inferiores. Eu também queria apreciar a fala do professor Elival Silva Ramos, que ele disse que o ativismo judiciário inviabiliza em boa parte o modelo brasileiro de Estado. O senhor também vê dessa maneira, doutor Milton Flávio? Na verdade, o ativismo judicial desfuncional, esse ativismo judicial negativo, ele traz vários riscos, Jorge. Traz riscos à própria democracia. Rousseau já dizia que não há nada mais perigoso do que a constante prevalência das decisões dos magistrados e das suas vontades particulares sobre a vontade geral. Isso é bastante antigo. Então, um ativismo judicial desfuncional desprivilegia o poder legislativo, desprivilegia de forma indireta a própria democracia, o que é um risco tremendo. Mas não só isso. Há um risco para a própria segurança jurídica da população. As decisões... Em que termos, doutor, esse risco? Ao serem concentradas as decisões nas mãos dos ministros ou de determinados magistrados poderosos, você acaba ficando refém da vontade ou do entendimento daquele magistrado específico, em detrimento de uma decisão que valha para todos a todo tempo. Então, o ativismo judicial desfuncional pode trazer riscos também para a segurança jurídica. A gente não saber exatamente para que lado o judiciário vai caminhar. Ora caminha para um determinado momento, dependendo de quem está julgando aquele caso, ora caminha para outro lugar, a depender de quem vai julgar. Entra um pouquinho nessa questão do protagonismo dos ministros do STF, que hoje tem um grande protagonismo. E eu repito, não é só culpa deles, mas há um protagonismo efetivo, fruto também das transmissões das sessões plenárias. Eu não sou contra a transmissão por si só. Dá transparência, né? Acho que dá transparência, etc. Mas o problema é que, nesse momento onde questões tão complexas são levadas ao conhecimento de todos, e todos, a grande maioria da população, sem uma compreensão exata de quais são os ritos, de quais são as regras sobre aquele determinado assunto, isso acaba levando a opinião popular a pressionar os magistrados. Esses magistrados são seres humanos, eles acabam respondendo a essas pressões. Suportariam as pressões que suportam os políticos? Nem sempre suportam essas pressões. Acabam criando um secto de seguidores, pessoas que acabam se filiando a determinadas correntes, e eu brinco, eles acabam virando personagens de si mesmos. Eles não podem depois mais negar essa posição que nós, cidadãos, acostumamos a ouvi-lo. Isso é um problema. Eu reputo que as sessões devem ser públicas, sim, mas devem ser publicizadas de uma maneira um pouco mais restrita do que nós temos hoje, para dar conforto a que os magistrados, de fato, possam decidir de forma livre. O que são decisões que são, de fato, muito complexas. Tem a ver também essa disposição dos juízes no ativismo, o fato das pessoas estarem mais próximas da justiça. Deixa eu também ver como positivo, em certa maneira, o ativismo judicial. E mais do que isso, se percebe nesta casa, por exemplo, quando pressionada, as galerias cheias, os deputados votam. E depois bate no palácio do governo para executar, ele já entra com uma adim, já entra com a ação direta de inconstitucionalidade, já provoca o judiciário e a situação continua em suspenso, doutor. Essa é uma coisa que o ministro Barroso escreve bastante, ele tem toda razão. Hoje há uma judicialização da vida. Qualquer tipo de problema que nós temos, nós levamos ao poder judiciário. Poder legislativo é casa de pressão, sim. Nós temos que vir aqui acompanhar os julgamentos e pressionar os deputados, de forma legítima, evidentemente, e ordeira, mas devemos pressionar os deputados a que votem aquilo que nós entendemos que é a melhor saída para determinado assunto. Poder judiciário não é um órgão capaz de responder com a mesma força à pressão popular. Eles são mais sensíveis a essa pressão. Então é algo que deve ser bastante reservado. Por outro lado, ao não conseguir a decisão desejada no poder legislativo, nós vamos sempre ao poder judiciário. Acontece essa judicialização. E mais do que isso, não só a judicialização é um problema. O problema se agrava quando o próprio poder judiciário, acreditando que ele é a única solução, acaba politizando os problemas no âmbito do poder judiciário. Mas isso não traz mais insegurança jurídica? Quando o próprio judiciário sinaliza para um lado ou para o outro ao sabor das conveniências, à pressão popular? Sem dúvida nenhuma. Há uma mistura aqui do papel político que os tribunais, em especial os tribunais superiores têm, de fato tem. O Supremo Tribunal Federal tem um papel político importantíssimo, mas não é sinônimo de atuação política do magistrado. O magistrado, em nenhuma hipótese, pode atuar de forma política. Quem age de forma política é o deputado, é o senador. O magistrado deve agir de acordo com o texto legal, de acordo com a Constituição Federal. Então, há sempre um risco ao se trazer esses problemas, que na verdade são problemas do legislativo, para discussão e decisão do poder judiciário. Esse juiz mais proativo, de alguma maneira, não atrai o cidadão também para o judiciário? Ou seja, quando ele recebe um sim, ele estimula outras pessoas a também ingressarem na justiça? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, estimula. Mas repito que acho que a origem desse problema é um pouquinho anterior. Acho que passa pelo voto consciente, passa pela valorização das casas legislativas. Se as casas legislativas forem fortes, nós não precisaremos mais do poder judiciário para resolver esse tipo de questão. Então, eu reputo que o poder judiciário hoje é vítima também, tanto quanto nós, do voto mal realizado. Esse é o grande problema. Voltaremos ao tema, doutor Milton Flávio. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Prazer foi tudo meu. Agradeço novamente a oportunidade, Jorge. Muito obrigado. Obrigado. O Por Dentro da Política Especial fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Eu espero você. Obrigado.